Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vim trazer pra vocês um comparativo dos novos blushes líquidos e cremosos que as marcas lançaram recentemente. Então eu tenho aqui quatro lançamentos pra mostrar pra vocês, mas antes já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal porque eu estou rumo aí aos meus primeiros mil inscritos. Então me ajudem a bater essa meta, manda pra aquela pessoa que tá curiosa, que tá na dúvida de qual blush comprar, eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante. Já deixa o like também pra você não esquecer depois e vamos lá! Bom gente, então pra quem tá acostumado aqui com os vídeos do canal, sabe que era uma outra identidade visual, então eu decidi mudar. Eu ia esperar bater os mil pra mudar, mas eu tava tão enjoada que eu decidi mudar antes, gente. E eu fiz um cenário aqui improvisado, gente, me desculpem. Meu cenário antigo também não era dos melhores, mas eu juro que eu vou me esforçar aí pra fazer um cenário bonitinho pro YouTube e eu fiz esse aqui improvisado porque eu já queria gravar nas cores, ali nos temas dessa nova identidade visual que eu coloquei no canal, tá bom? Então vamos ao que interessa, gente. Eu tenho aqui quatro produtos novos, quatro blushes, né, lançamento de blushes. As marcas, gente, elas decidiram lançar blush líquido, blush cremoso, então tá aí uma super tendência pra gente, né, desses novos produtos. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então vamos apresentar aqui os nossos concorrentes, né, os blushes participantes desse vídeo comparativo. Então o nosso primeiro concorrente é o BT Plush da Bruna Tavares, que é um produto dois em um, blush e batom, tá? Ele vem nessa caixinha muito linda, azul, né, na identidade da Bruna, com esse relevo muito lindo. A Bruna é muito chique, né, gente? Olha essa caixinha que chique. Aí aqui atrás tem todas as especificações. E quando a gente abre, então, a gente tem aqui o produto, que também é a coisa mais linda, gente. Muito chique, com a embalagem fosca, tampa rose gold também. Coisa mais linda esse produto. Bom, gente, então esse é o BT Plush. Ele tem 6 gramas de produto, tem uma textura líquida e o acabamento dele é mate aveludado. Ele tá custando R$ 49,90. Todos os produtos que eu comprei aqui, gente, eu comprei no site chamado Sunset Cosméticos, que eu gosto muito, super recomendo. Menos o último blush que eu comprei, que daí eu já comprei direto no site da marca, tá? O resto eu comprei tudo na Sunset Cosméticos, vou estar falando os preços de lá. E o BT Plush que eu tenho aqui é na Corbella. Nosso segundo concorrente, então, é o Oh My Blush da Visela, gente. Ele é um blush líquido, que também serve pra passar nos lábios. Então, todos os blushs que eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar ele tanto como blush mesmo, como nos lábios, porque todos têm essas duas funções, tá bom? Então, ele vem nessa caixinha também, muito fofa. É escrito Oh My Blush, que eu achei muito fofinho também. Então, essa caixinha rosa, bem bonitinha. E quando a gente abre, então, a embalagem é super fofa também. Aqui, fosco, né? Com a tampinha rosinha clara. Achei muito bonitinha também. Então, o Oh My Blush da Visela vem 6ml. Então, a mesma quantidade ali do blush da Bruna, tá? O primeiro que eu mostrei. Ele tem uma textura líquida e um acabamento é mais pra brilhoso, assim. Ele não chega a ser totalmente matte, nem totalmente glow. Mas ele tá mais ali pra brilhoso. O meu é na cor Rouge Rose e ele tá custando R$34,90. O nosso terceiro concorrente é o Melon Pop da RK By Kiss. Ele tem essa embalagem, gente, que é uma rodinha, né? Ao contrário dos outros que são de... que são líquidos mesmo, de você puxar o produto lá de dentro. Ele vem nessa embalagem redonda. Ele não vem com caixinha, tá, gente? Ele vem em um plástico envolto. Então, a embalagem é assim. E quando a gente abre, então, a gente tem o blush, que ele tem um cheirinho delicioso de melancia, gente. Os outros dois, o da Bruna não tem cheiro de nada e o da Vizela tem um cheirinho, assim, que não é nem bom nem ruim, sabe? Um cheirinho meio neutro, meio adocicado, meio neutro. O meu é na cor Summer Pop e ele tem uma textura bouncy, gente. Ele chama bouncy, blush e lip. Então, ele também é pra passar como blush e nos lábios também. E ele tem uma textura que você... que ele parece um pó, mas daí você dá uma afundada nele. Então, é uma textura que acaba sendo meio cremosa, meio em pó, uma textura diferente. Então, ele tem 3 gramas de produto, o acabamento dele é mate e a textura dele é esse bounce que eu falei pra vocês, que você não sabe se ele é cremoso ou se ele é em pó, tá? Fica ali no meio termo. E ele tá custando R$35,90. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o blush stick da Mari Saad. Eu já fiz um vídeo falando tudo sobre esse produto, minhas primeiras impressões sobre ele. Então, se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha lá, se vocês querem uma resenha mais aprofundada sobre ele. Ele vem nessa embalagem de stick mesmo. Assim como o blush Melon Pop, ele também vinha um plástico envolto, não vinha na caixinha, tá? E a gente tira o produto girando ele. Então, a gente gira e o produto vai saindo. Ele tem 14 gramas de produto, então, ele tem praticamente o dobro ou mais do que o dobro do que os nossos outros concorrentes aqui. Tem uma textura cremosa, um acabamento mais pra luminoso e tá custando R$56,00. Bom, gente, então aqui estão todos os swatches pra vocês. Esse é o BT Plush, esse é o All My Blush da Vizela, Melon Pop e o da Mari Saad. Então, aqui vocês já conseguem ver mais ou menos a textura deles, né? O acabamento deles. Então, o BT Plush, vocês veem que ele não reflete tanta luz. O All My Blush é o que reflete mais luz daqui, ó. Já passei ele faz um tempão. O Melon Pop, que tem essa textura mais, que parece mais em pó mesmo. E o da Mari Saad, que ele fica com acabamento luminoso no rosto, mas ele não reflete tanta luz também aqui. Vamos começar, então, com o BT Plush. Ele tem esse aplicador que é igualzinho do BT Plump, tá? É o mesmo aplicador. É quase a mesma embalagem também. E a única coisa, um ponto negativo pra embalagem, gente, é que a minha veio um pouco com defeito. Então, aqui, essa parte que serve pra você retirar o excesso de produto, o meu fica saindo. Começou a sair na primeira vez que eu tirei. E daí, eu acabo tendo que empurrar ele de volta e tal. Então, esse foi um probleminha que aconteceu com o meu, tá? Então, ele tem essa textura, ó. Ele tem uma textura mais grossinha. Tá vendo? Então, de um lado do rosto, eu passei ele com os dedos. Então, fui passando ali com os dedinhos. E, gente, ele eu achei a aplicação mais difícil com os dedos, tá? Já dando um spoiler pra vocês. Por ele ser super pigmentado, eu achei que com o dedo você acaba não tendo tanto controle, sabe? E ele é super aveladado quando você passa na mão, assim, quando você espalha na mão, ele é muito aveludado, com um acabamento muito mate. Eu tô usando a base BT Skin e no rosto eu senti que ele fica um pouco mais luminoso do que eu tava esperando. Eu tava esperando que ele ficasse super mate, super aveludado. E não foi isso que eu senti, porque a minha base não era totalmente mate, sabe? Deu aí uma interferência. Eu achei que ele ficou um pouco mais cremosinho, assim. Não ficou tão aveludado igual quando eu espalhei na mão. E por essa questão também que eu falei, que ele não ficou tão sequinho igual eu tava esperando, eu também achei que ele foi indo e eu não tava conseguindo dar um acabamento bonito pra ele com os dedos, sabe? Não sei se fui eu que passei produto demais também. Já com a esponja, eu gostei muito, gente. Achei ele super fácil de espalhar com a esponja. Fica um acabamento bem bonito. E já nos lábios, eu achei ele belíssimo de batom, gente. Achei lindo, lindo, lindo. Fica super confortável nos lábios. Nos lábios é bem sequinho, assim, mas é aquele seco aveludado, não é aquele seco que fica esturricado. Vamos para o nosso segundo, então, o nosso segundo concorrente, que é o Oh My Blush da Vizela. Ele, gente, é o blush mais líquido mesmo, assim. Ele tem essa textura mais pra líquida mesmo. O BT Blush, apesar dele ser líquido, ele ainda é mais cremosinho, tá? Ele é mais consistente. O da Vizela não, ele já é bem líquido. E quando a gente passa, assim, na mão no swatch, ele também não tem uma cobertura completa igual aos outros blushes. Ele fica, assim, mais transparente por baixo. Você consegue ver um pouco de pele por baixo. O aplicador dele é exatamente igual ao aplicador do BT Plump. Então, a aplicação dele, gente, eu achei bem legal aplicar com os dedos, mas eu também precisei dar um acabamentinho com a esponja. Mas ele é mais fácil pra mim, né? Na minha opinião, ele foi mais fácil de trabalhar do que o BT Plush com os dedos, nessa base que eu tô usando por baixo. Ele fica com um acabamento bem bonito, luminoso. Ele não é tão pigmentado quanto o BT Plush também, gente. Você tem que passar mais vezes pra ele pigmentar mais. Então, eu tive que aplicar ali umas duas camadas pra ele ficar bom pra pegar no vídeo, sabe? Do outro lado, com a esponja, que eu também achei super fácil de aplicar. Deu um acabamento bem bonito. E nos lábios, eu também gostei bastante dele. E ele fica um pouco com essa coisa um pouco luminosa, mas ele seca totalmente nos lábios, não transfere nem nada. O nosso terceiro concorrente, então, é o Melon Pop, gente, da RK Baquiz. Esse produto, ele é mais diferentinho dos outros dois, porque ele não é líquido, né? E esse foi o que eu achei mais fácil de passar com os dedos. Por ele ter essa textura quase em pó, né? Você passa ele rapidinho com os dedos, fica uma carinha de natural, gente. Ele é aquele blush, sabe carinha de nada? E eu apliquei de um lado, então, com os dedos, que eu falei pra vocês que foi super fácil de aplicar, ali com os dedinhos. Ele também não é, tipo, o rei da pigmentação, tá? Então, eu acho isso uma coisa boa, porque ele é pigmentado na medida, não precisa ficar tomando cuidado. E do outro lado, eu apliquei primeiro com o pincel, porque eu achei que, como ele tem essa textura mais em pó, seria melhor. Mas eu me enganei e apliquei ele com a esponjinha do outro lado e achei que ficou uma aplicação legal com a esponja também. Mas eu gostei mais de aplicar ele com os dedos e depois, qualquer coisa, dar um acabamentinho, assim, com a esponja, sabe? E eu gostei bastante de aplicar ele nos lábios também. Ele tem essa textura bem sequinha, bem aveludada, né? Também não deixa os lábios ressecados nem nada disso. Só parece que você colocou ali uma corzinha. Gostei muito mesmo desse produto. E por último, a gente tem aqui o Blush Stick da Marissa Ad. E eu acho ele muito fácil de aplicar com os dedos também. Eu me empolguei aí nessa aplicação, coloquei um monte, daí acabou ficando um pouco trabalhoso porque ele é super pigmentado também. Mas eu acho que ele é muito fácil de trabalhar assim, de você esfumar rapidão, sabe? E eu também fiz do outro lado do rosto com a esponja. Também amo o acabamento dele com a esponja. Aí sim, que não tem erro mesmo. É muito, muito fácil mesmo. Com o pincel também acho ele super fácil de esfumar. Lá naquele vídeo que eu falei pra vocês, eu fiz com o pincel, deu super certo também. E nos lábios a mesma coisa, ele fica também com essa corzinha de saúde muito linda. Bom, gente, então temos aqui os quatro produtos e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas opiniões sobre ele, tá? Primeiro, começando com o BT Plush. Eu achei, gente, que o BT Plush ia ser uma textura muito aveludada porque quando eu coloquei na mão e espalhei ele parecia até ser meio em pó depois que você espalha ele inteiro. Mas não foi isso que aconteceu aqui na bochecha. eu achei que ele ficou com um acabamento um pouco mais luminoso do que eu tava esperando. Não que isso seja uma coisa ruim porque eu gosto de acabamento luminoso. Mas eu acho que dependendo da base que você tá por baixo ele dá essa alterada, sabe? Se eu tivesse uma base super mate eu acho que ele não ficaria com esse acabamento luminoso, ficaria mais sequinho e talvez ficaria mais fácil de espalhar ele com os dedos. Então uma coisa que você tem que saber sobre esse produto é que dependendo da base que você vai passar talvez a textura dele fique ali diferente, o acabamento dele fique ali diferente. Eu falei pra vocês que eu tive esse probleminha com a embalagem, né? Que a minha embalagem fica saindo esse negócio aqui que tira o excesso do produto então eu tenho que ficar tomando cuidado. Eu gostei, gente, mais dele como batom do que como blush. Mas eu amei também ele como blush. Aliás, gente, vou dar um spoiler pra vocês. Eu gostei de todos os produtos, tá? Qualquer um aqui pode comprar de olho fechado que vocês não vão se arrepender. Mas enfim, gente, o bom do BT Plush é que ele tem muitas tonalidades. Se eu não me engano acho que tem seis tonalidades que eu vou deixar aí certinho pra vocês. Então você pode escolher ali a sua preferida. A Bela eu amei. Como batom ficou assim, sensacional. Mas é aquela coisa, ela é um pouquinho mais escura também do que eu tava achando que seria. Então pra minha pele que é clara, talvez tenha ficado um pouco escuro demais. Por isso que deu esse trabalhinho pra eu esfumar, tá? Mas com a esponja também tipo, fui ali rapidinho, tá? É uma coisa mais dos dedos mesmo que eu tive um pouquinho mais de trabalho pra esfumar. Agora o Oh My Blush, gente, também gostei demais. Eu acho que de todos que eu experimentei foi o que eu menos gostei assim, do tom. Eu gosto ou que fique um pouco mais pra laranja ou que fique um pouco mais pro rosa, sabe? Ele fica ali no meio termo. Mas eu gostei bastante dele. Se eu não me engano ele tem quatro tons e dois dos outros tons deles são com brilho. Então também tem uma cintilância de brilho. O meu não. Ele não tem brilho na composição, mas ele fica com acabamento bem luminoso. Eu gostei porque eu achei ele fácil de trabalhar. Ele é pigmentado assim na medida certa também. Eu achei que ele ficou super lindo, ficou super lindo dos lábios também. Adorei também esse produto, gente. Muito bom mesmo. Agora o Melon Pop, gente, que entre esses três aqui, ó, esses três novos que eu testei, eu acho que ele foi o que mais me surpreendeu, assim. Eu gostei muito desse produto. Ele é aquele produto fácil. Sabe aquele produto fácil pra você ter, assim, a qualquer ocasião? Sabe balme pra você que você tem ali na bolsa pra passar? Se eu fosse escolher um produto, assim, pra ter na bolsa, eu escolheria esse. Porque ele é muito fácil de passar. Você consegue passar ali sem espelho até. E daí já fica com uma carinha de saúde, sabe? Então é um blush muito legal pra você levar na praia, pra você ter na bolsa, pra você ter em qualquer ocasião. E também nos lábios, eu achei que ele deu aquele tonzinho legal pra você ir com o gloss por cima e com o hidratante por cima. E ele também tem quatro tonalidades. Sem contar o cheirinho dele de melancia, que é muito delícia. O único ponto negativo dele, gente, primeiro é que ele vem três gramas, né? Então ele vem metade desses outros dois. E também a embalagem, né, gente? A embalagem, ela é meio furreca, eu achei, ó. Ele é um plástico bem do vagabundinho, assim, sabe? É difícil de você girar ele, ó, sabe? De girar ele certinho pra fechar, você tem que ficar tentando encaixar, enfim. Um ponto negativo foi a embalagem. Das embalagens daqui, gente, o da Bruna, de longe, é o mais bonito, né? Chiquérrimo. Vamos agora pro blush restig da Mari Saad. Gente, eu não tenho palavras pra esse produto, de verdade. Vão falar que eu tô puxando o saco da Mari, gente, porque eu adoro ela. Mas, eu amo esse produto. Eu tô usando ele aqui agora, ó, porque ele foi o último que eu fiz, né? Os takes. E eu acho ele um blush chique, gente. Sabe um blush chique, chique, chique? Porque, por exemplo, esse eu acho um blush lindo pro dia a dia. E esse eu acho um blush, assim, pra você usar em festa, quando você quer tá mais arrumada ali numa ocasião mais especial. É um blush mais chique, tá? Assim como o BT Plush da Bruna Tavares, eu acho que ele fica um pouco nessa categoria de blush mais chique, de um acabamento mais chique. Se vocês forem ver, a quantidade de produto que vem e como ele é pigmentado, ele não é mais caro do que os outros, sabe? Porque acaba que ele vai durar muito mais, né? Por ter uma quantidade bem maior de produto. Enfim, gente, como eu disse pra vocês, eu gostei de todos os produtos, mas se eu fosse escolher, assim, dois, um pra ser chique e outro pra ser dia a dia, eu ficaria nesses dois, tá? Esse pra você fazer... Ficar ali no dia a dia, até a qualquer ocasião, fácil, rápido, prático. E o chique, o da Mari, que eu falei que eu acho ele lindíssimo, belíssimo. Essa cor, uma cor meio universal, assim, que combina com todo mundo. Ah, e o blush da Mari, ele tem só dois tons, tá? De blush. Eles são dois tons de blush, dois tons de iluminador e um dos iluminadores eu uso como blush também. Então, esses dois aqui eu amei como batom, como blush também, mas enfim, eu tô me alongando aqui. Então, ficou faltando o quesito durabilidade, né, nesse vídeo. Eu não fiz esse teste de durabilidade, gente, porque eu queria... Não queria perder o timing, sabe, dos lançamentos. Queria entregar esse vídeo logo pra vocês. Mas, eu vou fazer um post que vai sair no mesmo dia que esse vídeo, lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, já vai lá me seguir. Vou colocar todos os meus updates nesse post, tá bom? Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha dado uma luz aí pra vocês de qual produto comprar, né? Ou só se confundiu mais porque eu gostei de tudo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo se você gostou e até a próxima. e até a próxima.